Seu filho de uma puta, seu filho de uma puta, seu filho de uma puta, tá ficando doido seu filho de uma puta Daí eu falei, o que que o titio fez? Aonde que o titio mexeu? Ela apontou, mostrou tudo e tava bem inchado, sabe? Peraí ele de volta e falei, por que que você fez isso com a minha filha? Por que que você fez isso com ela? Aí ele olhou pro mercado e falou que ele tava com... tava... sentiu prazer Dobra a sua, deixa eu te arrebentar um cê, a banguela, tá ouvindo? Dobra a sua língua Seu filho de uma puta, seu filho de uma puta, seu filho de uma puta, tá ficando doido seu filho de uma puta Eu vou chamar a polícia agora seu filho de uma puta Seu filho de uma puta, seu filho de uma puta, eu vou te matar seu filho de uma puta Tava brincando caralho, tira ela daqui agora Tira ela daqui agora, bora pra cima, eu vou matar esse filho de uma puta Matar é o caralho, sai daqui, leva ela pra lá pra fora Seu filho de uma puta, seu filho de uma puta, eu vou te matar Eu vou te matar seu filho de uma puta, seu filho de uma puta Eu vou te matar caralho, eu vou te matar seu filho de uma... Eu não tô nem aí pra tua mulher, sai daqui agora Mano, vai, sai daqui, eu vou te matar Mata logo então, porra Sai daqui, caralho, sai daqui seu filho de uma puta Sai daqui, mano Mano, não vai sair daqui, cara Eu já falei isso num vídeo passado e volto a dizer Assassinar pedófilo é crime Todo mundo de acordo, beleza O procedimento padrão é passar por todo o processo burocrático Envolvendo evidências, BOs e muitas etc Pra que ele seja julgado Em seguida, se tudo der certo, preso Porém, eu não sei se eu teria esse sangue de barato E muito menos paciência Se eu entro em casa e vejo uma cena dessa Ou eu morro, ou essa pessoa morre Alguém vai morrer esfaqueado É o que eu penso Eu sei que isso vai meio na contramão Do que eu vivo dizendo aqui no meu canal Não seja burro, não haja por impulso Porém, sinceramente, eu nem sei se isso seria agir por impulso Porque, se eu colocar na balança É muito melhor tá preso Sabendo que um filho da puta desse Que abusou de uma criança Mais especificamente da sua filha Tá no inferno Do que tá livre Sabendo que esse verme tá vivo E que provavelmente vai ser solto num tempo muito menor do que o esperado Sabendo que existe a chance desse arrombado Tá rindo por aí Sabendo que existe a chance desse pedófilo voltar a ter uma vida normal no futuro Sendo que ele cometeu um crime Que, na visão da sociedade, existe perdão Mas que pra você não Porque é a sua filha Uma filha que nunca mais será a mesma E vai carregar esse abuso pro resto da vida dela Se um dia o Brasil liberar prisão perpétua Aí eu volto aqui no canal e faço outra avaliação Pra ver o que vale a pena e o que não vale a pena Mas, pra esse tipo de crime A pena, infelizmente, é muito baixa Um minutinho Antes de continuar o vídeo Um recado do nosso patrocinador oficial A Blaze Uma incrível plataforma pra maiores de 18 anos Se você tem menos Por favor, pula o anúncio Porque ele não é pra você Não desculpa A Blaze conta com vários jogos Como Crash, Double, Mines, Dice, Lindo E pra começar a jogar Você precisa realizar um depósito A opção mais eficiente e rápida que é o Pix A Blaze aceita? Aceita E é bom porque o seu depósito cai na mesma hora Pra você começar a jogar Quando você for sacar A opção Pix também vai estar liberada E detalhe Depósito mínimo de 20 reais E hoje eu vou jogar o Mines Esse jogo é basicamente um campo minado E o objetivo é encontrar diamantes ao invés de minas Porque se você encontrar uma mina Você perde o seu dinheiro E quanto mais minas você colocar no mapa Maior vai ser a quantidade de grana que você vai ganhar Caso você não as encontre Bom, já que hoje tá bom 1.500, 7 minas Triplicar de novo Vamos tentar a sorte Beleza 4 diamantes eu acho que já dá, hein Boa Boa, garoto 3 Aí sim E quando vocês forem criar uma conta na Blaze Utilizem o meu código aqui Pra vocês dobrarem a quantia depositada Valoresce que é limitado a 1.000 reais Ou se preferir 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze Claro, válido pra novos usuários E é bom salientar que o suporte da Blaze estará à sua disposição lá no próprio site 24 horas por dia Todos os dias da semana Como eu sempre falo e sempre vou falar Como eu sempre falo O jogo é com responsabilidade Afinal de contas estamos falando sobre dinheiro real E assim como você pode ganhar Você também pode perder Mais uma vez pra você não esquecer A plataforma é pra maiores de 18 anos Blaze, the best of the universe O doido pediu pra ele fazer xixi Daí eu peguei e fui levar ela pra fazer xixi E ela tava com cheiro de sangue muito forte Aí o quadro tava acordado, né Tava sentado lá na sala E eu fui levar ela no banheiro Fazer o xixi dela E daí quando eu senti o cheiro forte Eu vi que a bunda tava arranhada também Fui perguntar pra ele o que tinha acontecido Porque até então, naquele momento Eu tinha deixado, né Ele dando uma olhadinha nela pra mim rapidinho E... Ele pegou e falou que não tinha feito nada Com um cheiro forte no corpinho da filha E o ferimento nas partes íntimas da criança A mãe perguntou o que tinha acontecido Ela veio, saiu do banheiro ali e falou Mamãe, o titio machucou Daí eu falei O que o titio fez? Aonde o titio machucou? Daí ela apontou Mostrou tudo E tava bem inchado, sabe? Eu falei Ele de volta e falei Por que que você fez isso com a minha filha? Por que que você fez isso com ela? Aí ele olhou pro mercado e falou Que ele tava com... Tava... Sentiu prazer Nossa Aí eu peguei a daga E dei só uma no pescoço dele E ele caiu Bom, essa mulher foi morta um tempo depois E eu nem pesquisei direito o motivo Mas, pelo menos Esse filha da puta abusador Teve o que merece E agora Ele tá descansando tranquilamente No colo de Lúcifer Dobra a sua língua Tá? Dobra a sua língua Dobra a sua língua Que talô, meu? Dobra a sua língua Dobra a sua língua Dobra a sua Se eu te reventar o cê Se eu te abanguela Tá ouvindo? Caralho Dobra a sua língua Dobra a sua língua Nossa Se respeita Você me respeita Nossa Que filha da puta Do caralho Foi postado nas redes sociais Um vídeo Onde o Milton Aparece me agredindo O fato aconteceu Sim Boa noite Meu menino Conhecido com o pastor Me arrependi Do ocorrido Deus restaurou Graças a Deus Restou no nosso casamento Novamente É dizer pra vocês Que Nosso casamento Está Um Alicerce Bem fixado Bom Foda-se Se está arrependido Parabéns Mas repetindo Foda-se A questão É que mesmo arrependido O certo Seria Arcar com as consequências Todo mundo sabe Que agressão é crime Foi filmado Exposto Tudo numa boa Ou seja Não tem pra onde fugir A questão é a seguinte Será que pagou? Porque o filho da puta Foi macho Na hora de agredir Mostrou toda a sua força Contra um Oponente A altura Agora eu queria saber Se foi macho Na hora de cumprir A pena Ou não Só é macho Na hora de agredir A mulher É muito de um covarde É um verme Comple É uma pessoa Que deveria Apanhar de uma galera Todo mundo Com uma barra de ferro Na mão Até fazer você Cuspir o rinho Aí depois o pessoal Se junta Pra fazer um vídeo Mostrando arrependimento Também Olha meus amados Estamos muito arrependidos De quebrar todos os ossos Desse Grandissíssimo Filha da puta Hoje somos pessoas Renovadas Para a glória de Deus Assim é muito fácil E o Uber Que eu estou Que quebrou As maçanetas Entre aspas Da parte De trás do carro As duas quebradas É meio esquisito Mesmo Bom Eu não vou dizer Que não é esquisito Motorista Pelo menos Poderia dar uma justificativa A respeito Olha moça Ontem Durante uma viagem Um pessoal Quebrou as maçanetas Da porta E eu já encomendei Umas novas No Aliexpress Só estou esperando chegar Se a senhora Não se sentir segura Toma essa chavinha Se você precisar abrir É só abrir Pronto Resolveu já Metade dos problemas Mas aí o motorista Também não fala Nada É foda O mundo Naturalmente Já é um tanto Quanto bizarro Você entra num carro Que está com as duas Maçanetas quebradas Eu também Assim como a moça Iria ficar meio cabreira Bom Eu assisti algumas vezes Para tentar entender O que aconteceu E até agora Eu não entendi direito Ficou nítido Que o cara Deu uma encoxada Na repórter Sem discutir A questão É que Atrás do gordão Saltitã Tinha mais um cara Tinha mais um cara Que também estava pulando E por isso Existe a possibilidade Desse cara Ter empurrado Esse gordão Se foi por querer Ou não Infelizmente Não dá para saber Eu digo isso Porque Num ambiente Onde existem Várias pessoas Pulando Numa área Minúscula Perder o controle Do salto Não é tão bizarro Assim Um acaba Esbarrando no outro E no final Acontece o que a gente Viu ali Pode ser também Que o gordão Se aproveitou Da situação caótica Para esfregar o pau Nela É impossível Porém Infelizmente Não dá para Bater o martelo Mas fica a dica aí Evitem pular em bando Perto de mulheres Tu tem sorte cara Tu tem sorte Se eu estou com meu marido Eu não Cara Eu deixo ele te arrebentar Eu deixo ele te arrebentar Meu marido é lutador Então imagina meu marido Estando comigo Numa situação dessa Suspeito chora Ao ser preso Por filmar Debaixo do vestido De mulher Na escada rolante No shopping Florianópolis A gente tem uma terapia E estou num grupo De falta de ajuda Para Problemas É gringo? Coloca as duas Muitas aparelhas E essas balas aqui O que que é Essas balas aqui Essas balinhas de morango Essas balinhas Essas balas Trouxe o chimajão E eu vejo Chimajão Como as balas Tá, mas Vamos ver Estou filmando ainda Cheio Caralho Estava filmando até agora Não, foi quando vocês pegaram o celular Estou nessa altura da minha perna Porque eu estou de vestida E eu vi ele tirando o celular Então O que aconteceu foi isso Eu quero que por gentileza O celular ele abra Porque eu preciso ver Se ele realmente filmou Eu já estou comigo De só Não é Cara Vira homem Para com isso Para com isso Para de chorar Tu é de onde? Tu é de onde? Vai embora pro seu país Tá No Brasil A gente não aceita safado Igual você não Vai embora pro seu país Ah, tem bastante Fazer isso no seu país Tô me vergonha Na sua cara Brasil não é canto Para você ficar fazendo Esse tipo de palhaçada não O pessoal está aceitando bastante Eu sei que uma vez A senhora vai querer apresentar Com certeza Com certeza Você vai ser preso hoje Tá Você vai ser preso Parece uma criança Sinceramente eu nem sei O que comentar a respeito disso O cara foi preso Porque tentou filmar A bunda de uma desconhecida Por que cara? Por que? Sendo que na internet Tem um milhão de bundas De mulheres desconhecidas Tem conteúdo pornográfico Pra caralho E se uma tela Não for o suficiente pra você Paga uma puta Desconhecida também Mas não O cara fez o mais difícil E aí gente Eu tô com esse papel aqui na mão Que é uma cartinha Bem carinhosa Porque eu ando pelado No meu apartamento Tô bem na janela Motivo da reclamação Ela é bem grande Domina bem E é o seguinte Parece que aqueles vizinhos Alguns deles ali Que eles estão no meu apartamento Enxerga muito bem Tá vendo eu andar pelado E me mandou uma cartinha Que eu vou ler aqui com vocês agora O absurdo Vai ler O absurdo Carozinhos e bisonista Do apartamento 2 Da rua Não vou falar minha rua Quero pedir que pare de andar pelado Com as cortinas abertas Em seu apartamento Você mora no térreo E da rua Onde eu moro Que fica atrás da sua Tem total visual Da sua Sem vergonha Em nosso bairro Mora gente de família E eu não gostaria Que minha esposa Ficasse vendo um homem pelado Lê direito Ou arrombado Debochado Por favor Feche as cortinas Ou teremos que tomar medidas drásticas Debochadinho Contra você Não basta ser gay Tem que andar pelado Para todo mundo ver Seu apartamento fica visível Em nossa rua Considere-se avisado Essa aqui é a medida da cartinha E aí Devo parar de andar pelado No meu apartamento? Mas nem ferrando Tem mais gente Deu para dar pelado aqui E vou ver com o meu advogado Quais são as medidas jurídicas Porque afinal de contas Estou sendo ameaçado Não posso tomar em relação a isso Vai lá Cara, eu sei que bater um papo A respeito disso É complicado Não deveria Eu juro que não deveria Mas as pessoas fazem esforço Para serem retardadas Elas fazem muito esforço Para demonstrarem O quão imbecil elas são Elas acham que Por estarem dentro De suas respectivas casas A lei não existe mais É como se a lei não funcionasse Eu sei que é difícil de acreditar Mas a lei Mesmo você dentro da sua própria casa Continua existindo Olha que louco Você não pode fazer tudo que você quiser Só porque você está dentro da porcaria da sua casa Deu para entender? Finalmente Deu para entender? Isso nem é minha opinião É a lei Você não pode abrir a janela E ficar ali parado com o seu pinto à mostra É claro Se essa área for campo de visão De outras pessoas Mas é minha casa Que eu tenho o direito de ficar pelado A hora que eu quiser Você não tem Não tem É tão difícil de entender isso Não tem Por favor Pelo amor de Deus Para de ser a porra de um retardado mental Você não pode Ah mas é minha casa Eu deveria ter esse direito Beleza Opinião sua Mas se essa sua opinião Virar uma prática Se torna crime Você pode discordar Pode dar Cambalhota Mortal Tal para trás Mas ainda Vai continuar sendo um crime Logo Será um erro O que torna Esse bilhete que o cara recebeu Completamente válido Você discorda Dessa lei Quer andar pelado na sua casa Na visão de todo mundo Beleza Mas você pode ser penalizado por isso E não há nada que você possa fazer Além de comentar na internet Além de ficar putinho Vai lá Comenta Demonstra a sua indignação Mas ainda é crime É isso A vida nem sempre é amigável com as nossas opiniões Se inscreva no canal E até o próximo vídeo